A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Neste momento estaremos entrando em oração, falando com Deus, pedindo a Deus a bênção em favor do povo Vale Rio Pretano e para o Brasil. Em nome de Jesus falamos com nosso Deus. Grandioso Deus e amado Pai que está no céu, Nesta hora Senhor de oração, eu me coloco em tua presença mais uma vez. Meu Deus, neste momento de oração, eu venho clamar ao Senhor em favor o Deus do nosso município de São José do Vale do Rio Preto. Nós declaramos a tua bênção sobre esta cidade, sobre este município, que seja quebrada toda sorte de encantamento, de maldição, que esta cidade seja abençoada, o Deus, e restaurada cada dia mais por ti. E também, Senhor, oramos pelo nosso Brasil. O Senhor venha abençoar o Deus de uma forma especial aos nossos governantes. O Deus, aquele que está à frente do nosso Brasil, que o Senhor possa dar a orientação divina. E também, Senhor, pedindo em favor de cada morador do nosso Brasil. E o Senhor venha trazer a saúde, trazer o livramento. Livra, Senhor, de todos os males. E nós declaramos, Senhor, a tua paz, a alegria, aos corações, a frita e necessitado. Vai, Senhor, Deus, de encontro de cada coração nesta tarde de bênção. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, também, que esta cidade, que este município de São José do Vale do Rio Preto é do Senhor Jesus. E nós o abençoamos, esta cidade, abençoamos os moradores, abençoamos os governantes, Senhor, o prefeito, os vereadores. Abençoamos, Senhor, aquele que está à frente da saúde. O Senhor possa abençoar, meu Deus, de uma forma especial, trazendo a paz e segurança para o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, assim te peço e te agradeço. Certo na vitória. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém.